Olá, meu nome é Taciana, eu sou lá do canal Tenha Medo. Eu vim aqui para convidar todos vocês para a maratona de relatos que vai ter no meu canal. Começa hoje a partir das 20 horas e termina no domingo. Cada dia terá um relato novo. Conto com a presença de vocês. Um abraço a todos e até. Tchau, pessoal.